É, meu amigo, tem uma galera aí que, vou te falar, precisa botar a terapia em dia. Ou pelo menos começar a fazer uma, né, porque o negócio tá feio. Moçada, beleza? Bruno Formiga na área e é isso aí. Seguinte, Copa do Mundo Feminina tá rolando, inclusive batendo recordes. Eu não sei se você tá sendo impactado ou não, mas os jogos estão muito legais. O campeonato tá muito bom de assistir e tem pelo menos, por baixo, umas quatro, cinco seleções que você fala essas aí vão brigar pelo título até o fim. E aí, inclusive, algumas dessas candidatas até já perderam, né? Outras ainda não. Mas, por exemplo, Inglaterra, Japão, a Espanha, que perdeu o Japão, os Estados Unidos, que tá em reformulação, Holanda, tem um time interessante, tá? E o Brasil nesse bolo aí, tentando se entender. O fato é que me assusta muito a quantidade de gente que reclama da Copa do Mundo Feminina, talvez até sem ter visto nenhum jogo, mas assim, com ódio, com uma raiva, com um destempero que é totalmente desproporcional a algo que você não gosta. Vai além. E aí parece, às vezes, que vira uma disputa ideológica de negar espaço ao outro ou negar espaço a um esporte que, quer você goste ou não, ele está em franco desenvolvimento e crescimento. não interessa se você curte ou não curte, ele está tomando proporções que nunca tomou na história. E aí a Marta deu uma entrevista muito legal antes do jogo contra a Jamaica, que é um jogo decisivo, e aí você pode estar até vendo esse vídeo depois do jogo com a Jamaica, e aí eu não sei se o Brasil foi eliminado, se o Brasil passou, não sei. E isso não importa. Não importa. Porque o que importa é, o futebol feminino no mundo nunca esteve tão organizado. Basta você olhar, por exemplo, o Campeonato Inglês Feminino, a Champions League Feminina, a Copa do Mundo Feminina e por aí vai. No Brasil, também nunca esteve tão organizado. Campeonato Brasileiro, várias competições estabelecidas. Falta muito ainda. Falta muito. Mas o gap, a lacuna que o futebol feminino tem em relação ao masculino, ela é enorme e talvez seja dos esportes populares de alto rendimento e que mexem muito com as pessoas, talvez seja o maior abismo do masculino para o feminino. Porque lembrando, a Copa do Mundo Feminina, o primeiro teste foi feito no final dos anos 80. É um dia desse. Enquanto o futebol masculino tem competições entre seleções e grandes competições desde o tempo de Olimpíada até a Copa do Mundo ser estabelecida em 1930. Daqui a pouco, a Copa do Mundo vai fazer 100 anos. O futebol feminino, enquanto organização, enquanto algo estabelecido, ele não tem 40. Então, assim, você realmente querer fazer determinadas comparações é ruim. E as comparações, elas não são saudáveis nesse sentido porque as pessoas acabam fazendo e levando para um lado político, ideológico, absolutamente torto. Mas existe política, posicionamento e ideologia na discussão. Óbvio que existe. Porém, todo mundo deveria ser a favor a mais gente e mais pessoas tendo oportunidade, tendo visibilidade, tendo remuneração, tendo organização. Mas parece que tem uma galera que tem um ódio no olho, fala não quero, não tem espaço, não tem que ter. Meu irmão, é uma loucura. E aí vem a frase da Marta, que é de uma sensibilidade maravilhosa à entrevista coletiva da Marta antes do jogo com a Jamaica. E ela, inclusive, se emociona e ela fala quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Até tinha a CC, mas assim, era muito pouco assistido. Era o nicho do nicho do nicho do nicho. A Marta, na cidade dela, talvez não tivesse nem acesso a jogos da seleção feminina. Enfim, ela foi jogando e ela não tinha essa referência. Como é que eu ia ver? Hoje, a gente sai nas ruas, as pessoas... E ela fala, vocês não mostravam o jogo do feminino falando isso para a imprensa. Hoje, a gente sai nas ruas, as pessoas param e falam minha filha te adora, ela quer ser igual a você. E realmente, assim, a importância da representatividade, da referência, é isso. É sobre isso aqui. Eu já falei isso algumas vezes em outros lugares. A primeira vez, por exemplo, que a Renata Silveira estava narrando um jogo pela TV Globo ou no Sport TV, eu não lembro agora. Eu estava vendo o jogo e estava comentando com meus amigos no grupo e tal, mostrando o quanto aquilo era importante e o quanto aquilo era disruptivo. E vários fazendo comentários muito tortos, assim, impublicáveis até. E aí entrou o meu filho e a minha filha na sala, eu estava vendo o jogo, eu não falei nada, eu estava concentrado na discussão ali. E aí o Cauê falou, pô, é uma mulher narrando. Eu falei, é, ele que massa. Tipo assim, o olhar que não é viciado de uma geração, o olhar que é altamente plural de uma geração, não viu problema nenhum naquilo. Que realmente é novo. O novo normalmente causa resistência, mas não deveria causar ódio, raiva. E muita gente fala, não, porque para narrar tem que fazer isso e aquilo. Pô, ela está querendo imitar homem. Ah, mas não tem condições. Gente, é uma questão de dar oportunidade e dar voz. Se você nunca der voz, realmente não vai ser comum mulheres narrando. Se você nunca transmitiu os jogos do futebol feminino, realmente nunca vai ser comum ver os jogos de futebol feminino. Ah, não, mas é pior que o masculino. Não precisa ser igual. Pode ser diferente. Inclusive em vários momentos é até mais divertido. Eu falei isso esses dias de um jogo com mais espaço, de um jogo muitas vezes mais honesto do ponto de vista da competitividade. Assim, menos, você não tem simulação, bolinho em cima do árbitro, as jogadas são menos ríspidas. É um jogo diferente. É um jogo que pode ser em determinados momentos mais divertido. Ah, mas não é do nível do masculino. Está em outro nível de desenvolvimento. Em outro nível de desenvolvimento. O vôlei, por exemplo, o vôlei feminino tem mais ralis que o vôlei masculino. É pior, é melhor, é diferente. É diferente. E não tem essa discussão sobre o vôlei. Como é que funciona no basquete feminino? Você fica tendo essa discussão? Não é um ódio, não pode transmitir, é péssimo, é horroroso. Existe essa discussão que vai para um campo absolutamente baixo em vários momentos. Então, assim, o que a Marta fala é o óbvio do óbvio do óbvio. Se você não transmite os jogos, você não produz referências. Se você não produz referências, você não tem idolatria, você não tem um norte. Se você não tem um norte, quem está querendo jogar aqui vai ficar se sentindo perdido mesmo. E não vai entender que, putz, eu posso. Porque, putz, passa aqui, é organizado. Os clubes têm um time feminino. Existe uma remuneração, tem reconhecimento. E é sobre isso, pô. E a galera, cara, é muito louco, assim. É muito louco. E aí, quando esses do discurso falam, mas ninguém liga o futebol feminino, ninguém assiste. Não é o que os números mostram. Inclusive, a Trivelo fez um material muito legal sobre, logo depois da estreia do Brasil na Copa lá atrás, dizendo que a seleção e a Copa do Mundo, elas estavam quebrando recordes e calando aqueles que insistem em falar que ninguém liga no esporte. Tanto a Globo quanto a KZTV bateram recordes no horário. E, obviamente, o horário da Copa do Mundo na Austrália é diferente do horário habitual que a gente está acostumado a ver televisão. No horário em que o jogo foi transmitido, por exemplo, na TV Globo, a TV Globo teve uma audiência que não tinha há muito tempo. Então, assim, a gente está falando de uma audiência inédita de mais de 10 anos por horário. Então, as pessoas ligam, as pessoas ligam, porque a Copa do Mundo feminino aumentou, por exemplo, em 400% a audiência do esporte TV no horário. Alguém liga. E você só vai saber se as pessoas ligam se você passar. Porque sempre vai ter aquele que vai dizer, não, as coisas foram sempre assim. As coisas são sempre assim até vir alguém e falar, hum, está errado, vamos mudar. E aí as coisas mudam. E, gente, não dá para olhar para esse ambiente e falar que isso é ruim. Não é possível que você considere que é ruim um esporte ter mais organização, mais gente jogando, mais gente assistindo, mais estrutura, mais investimento, mais referências. Como é que você pode entender que isso é ruim? Se são mais pessoas tendo oportunidade e chance de jogar e de realizar os seus sonhos. Como é que você considera que isso é ruim? Por que você considera isso ruim? Qual é o seu problema com o futebol? É medo de você perder o seu espaço? É medo de você se sentir acuado? É medo de quê, gente? Cara, assim, é uma parada que eu vejo e fico sem entender. E aí, por exemplo, fui lá no Twitter, que agora mudou de nome para X, X, sei lá que porra que mudou. E aí botei, incrível a quantidade de marmanja, porque também só escolhemos a homem, né? Você não vê uma mulher vociferando ódio ao futebol feminino ou ao fato da Copa do Mundo feminina, da seleção brasileira, das jogadoras mulheres estarem sendo faladas. É como se você se incomodasse e falasse, não, porque é um exagero em cima disso. Como é exagero se esse esporte, se essas jogadoras nunca tiveram isso? Como é que é exagero se elas nunca tiveram nada? Nada. Agora que está tendo um bom campeonato brasileiro organizado, outras competições, o time com o mínimo de estrutura, com o calendário tendo o mínimo de continuidade. Por que que isso é exagero? Ah, não, porque antes não era assim. Porra, dane-se. Estava errado antes. Agora está certo. Porque você tem o mínimo de equiparação. O mínimo, um calendário que minimamente está preenchido. E aí você vê a quantidade de, assim, o futebol feminino é ruim. O cara que não assiste, é ruim, não vê. Aí você bota, o que mais aqui? Outra, né? Não é raiva, é péssimo mesmo. Não vê, não vê. Não precisa consumir. É simples. Aí o outro, é ruim. Aí o cara bota, creio que a politização em torno do futebol feminino, coisas esdrúxulas como comparar o salário do Neymar com a Marta, não é questão de comparação. É óbvio que o mercado, ele vai tentar remunerar de acordo com o que recebe de volta. É muito difícil, assim, muito difícil, a não ser que você tenha uma mudança muito abrupta, de você querer regular o mercado e falar, tem que pagar igual. Não vai acontecer. É só um fato da mulher que tem seis prêmios de melhor do mundo, receber tão menos. Mas eu entendo, ok. E aí fazem a comparação, que talvez seja o erro, de modalidades como tênis que pagam prêmios iguais. E aí é uma decisão institucional da ATP pagar prêmios iguais. Mas nos patrocínios eu não sei como funciona. Você não tem como regular a Lacoste, a Adidas, a Nike, as empresas. Não tem como. Não tem como. Então realmente vai ser difícil equiparar. Mas você só vai ter uma chance de equiparar se você mostrar os jogos, se você reconhecer o quão grande é um personagem como a Marta, se você der voz, se você entrevistar, se você mostrar o quão importante ela é. Senão você não vai ter chance nunca. Realmente o mercado não vai mudar nunca. O futebol, diferentemente de outras modalidades, ele não trabalha com essas premiações. A premiação tem ali na Copa do Mundo. Mas os jogadores vivem muito mais dos seus salários e contratos particulares de publicidade. O jogador de tênis vive da premiação dos torneios. E aí os torneios, eles resolveram equiparar essa premiação. E isso aconteceu em outros esportes, em outras modalidades. Mas você precisa discutir sobre. O discutir sobre não é um crime, não. E aí outras pessoas falando, não vejo que tem raiva, mas sim da insistência em comparar com o futebol masculino. Não existe a comparação. Quem compara é essa galera que fala que é ruim. Quando você fala que é ruim, você está usando como parâmetro o futebol masculino. E aí fala, o futebol masculino é bom, o futebol feminino é ruim. Mas tem vários jogos do futebol masculino péssimos. Inclusive na Copa do Mundo, com nível de erro bizarro, com erro de arbitragem bizarro, com campos bizarros, com simulação, com várias coisas. Com treta, com bolinho em cima do árbitro. Tem vários, só que assim, é aquela parada. Uma narradora, quando erra, você vai um leão em cima do erro. E narradores homens, e eu trabalhei com vários, é normal errar. Mas passa a ser batido, passa a ser batido. E o jogo ruim do futebol masculino já está ali na casa do ok, né? Não, tipo assim, eu aceito que tem jogos bons e jogos ruins. No futebol feminino, a impressão que dá é que o cara quer ter o Cirque du Soleil e só jogos maravilhosos. Não é assim que funciona. E esta Copa do Mundo, inclusive, tem muito mais jogos bons do que ruins. Mas aí fica a pergunta, quantos você viu, né? Não sei. Mas é muito desproporcional a raiva com que as pessoas falam disso. Então, assim, a dica que eu dou é fazer uma terapiazinha para entender o que temor é esse. De onde vem essa raiva? Por quê? É muito louco, velho. É muito louco. Porque no fundo, velho, é um negócio que não tem explicação. Porque só deveria ter lado positivo. Putz, é mais uma Copa do Mundo legal. Putz, é mais uma modalidade. É mais gente tendo oportunidade. Eu, por exemplo, tenho uma filha. Ela ganha um outro universo de consumo. De, putz, sentar para ver um jogo ali e se sentir representada. Sentar para ver um jogo ali e falar, putz, me identifico. Se você não tiver na prateleira o produto para oferecer, não vai mudar nunca, cara. Não vai mudar nunca. E aí você vai ficar replicando esse discurso o resto da vida. Tá bom, velho. Melhore. Já deu, né? Não vai mudar nunca.